Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito boa tarde para você que está chegando agora, para mim é boa tarde ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, hoje eu estou aqui em Pontal do Paraná, vou apresentar para vocês essa casa duplex extremamente imponente. Olha só essa casa com o pé direito, lindo, lindo pessoal, estou aqui em Praia de Leste, Balneário conforme eu falei para vocês, deixa eu mostrar um pouquinho aqui da fachada desse imóvel, 300 metros do mar, imóvel extremamente imponente, 122 metros de área útil com 3 dormitórios, uma casa duplex maravilhosa. Eu falo casa duplex, às vezes em alguns lugares fala sobrado, deixa aí nos comentários, como é que você, aí na tua região geralmente o pessoal fala, se é sobrado ou se é casa duplex. Aqui na frente a gente tem já esse quintalzinho, ficou bem legal aqui, garagem tranquilamente para dois carros, tá queridos? Tem duas unidades, tem essa unidade aqui do lado direito e tem essa unidade do lado esquerdo, vou apresentar para vocês essa aqui, a planta é igual, tá? Aqui nós temos um bom espaço, chuveirinho para a praia, quando você chegar, jardim aqui logo à frente, tá? Gostei muito dessa planta aqui, realmente o pessoal que fez a construtora acertou muito. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, sua nova casa aqui no litoral do Paraná, olha só como está bacana esse imóvel, queridos. Aqui eu sempre falo para vocês, o imóvel ela está, é uma tela em branco, né? Você pode chegar aqui, fazer a decoração, a pintura do seu jeito. Se tiver um pouquinho escuro, queridos, por quê? Ainda não tem iluminárias, tá? Geralmente a construtora não coloca, porque o cliente gosta de fazer a decoração do seu jeito. Hoje o tempo está um pouco fechado também aqui no litoral, aqui em Pontal do Paraná. Então a gente também, já faz alguns dias que eu não trago vídeos aqui para o canal, porque também está chovendo muito, tá? Mas o que é legal dessa casa aqui, queridos? Olha só, nós temos todo esse espaço para cozinha, sala de estar e jantar. Então o ambiente social aqui é bem amplo, dá para você atender a demanda do pessoal que vem fazer visita, alguns parentes, enfim, se você quiser fazer uma festa, um happy hour, vai depender de como você vai fazer essa festa aqui, queridos. Aqui no fundo também ficou um espaço muito legal, o pessoal que vem para a praia gosta, porque geralmente apartamentos não tem nada de espaço, né? E tem algumas casas também, que também não tem espaço, mas aqui tem um pré-jardim que o proprietário deixou, né? O pessoal da construtora. E aqui dá para você fazer uma área gourmet maravilhosa, por uma piscina. Então aqui também tem várias ideias, tá? Ou até mesmo fazer um jardim bem legal, para você que gosta de plantas, hortaliças, para você que gosta de ter ali, né? Sua hortinha também dá para fazer aqui, está bem bacana, é bem legal, bem fresco aqui também, super aconchegante, você tem um contato com a natureza. Ó, repare que aqui é cercado de árvores, tá? Então isso aqui também é bem legal aqui no litoral. Não pode faltar também churrasqueira carvão, tá? Ó, a primeira picanha, queridos, vai ficar por conta do corretor, tá? Eu vou vir aqui e vou assar aquela picanha maravilhosa na compra do teu imóvel. Aqui aos fundos tem a parte, você vê que ficou legal essa planta, porque a área de serviço, tá? Ficou bem escondidinha aqui aos fundos, próximo aqui da tua área gourmet. Então se você quiser fazer depois até uma porta de vidro, se você quiser fechar, para você deixar a tua máquina de lavar ali, não pegando a maresia, que você está próximo do mar, né? Dá para você fechar aqui, vai ficar bem legal também. Tem aqui, queridos, um livro aberto para a gente fazer área gourmet, churrasqueira, enfim, como eu já disse para vocês aqui, tá? Sobrado aqui, sobrado é o caso do duplex, né? Bem bacana o acabamento de primeira, piso em porcelada polida, né? Aqui já tem uma janela de acesso. Aqui também eu gostei, antes da gente subir lá em cima, tem um espacinho que dá para a gente também fazer aqui um armarinho embutido, aí dá para você fazer uma dispensa, se você quiser, aproveitando esse espaço. Aqui a gente tem um lavabo, um banheiro, né? Um lavabo aqui. O pessoal que está fazendo, recebendo visitas aqui. Essa é a porta de acesso, aqui tem uma janelinha também, o pessoal já fez para abrir, né? E aqui, queridos, olha só a cereja do bolo deste imóvel aqui, sacadas com revestimento em granito. Uma sacada bem imponente, acesso também bem tranquilo. É um lance de escada aqui, não fica muito cansativo. E agora, olha só essa visão panorâmica que a gente tem nesse imóvel. Fantástico, né, queridos? Olha que visão sensacional. Eu adorei isso aqui, eu achei sensacional esse pé direito, ficou coisa mais linda. Deixa aí nos comentários se você gostou desse pé direito, eu achei sensacional. Aqui, quando a gente sobe no corredor, tá? Tem a divisão de acesso para a infra, para os quartos. Eu vou mostrar o primeiro quarto, que é o quarto suíte. Esse aqui é o quarto matrimônio, né, queridos? Quando você vai ficar aqui com a sua esposa. Sacada com vista para a rua. Aqui também tem a suíte, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, queridos. Pronto, já também com nicho. Eu achei bacana o espaço dessa suíte aqui, tá? Pela planta, ficou bem legal. Aqui é os fundos. Deixa eu mostrar para vocês os outros dois quartos. Então, a gente tem dois quartos. Esse é o primeiro, que tem a sacada de acesso para aquele jardim. É os fundos, tá, queridos? E também aqui do lado direito. Então, aqui a ideia é o seguinte. Se você não tiver uma família muito grande, dá para transformar ou este quarto ou aquele em um escritório. Fazer um home office, tá? Você tem o teu famoso escritório na praia. Para você que trabalha em home office já, já está no sistema aí. Porque tem muita gente que eu conheço, muitos clientes que trabalhavam em escritórios físicos, né? Escritórios pessoal, ia para as empresas. Hoje trabalha aqui em home office. Também tem acesso ali com sacadas. Dá para pensar em muita coisa. Ou se você tiver uma família grande, ou você que quer utilizar esse imóvel para veraneio, tá? Então, essa aqui é a sua oportunidade. De ter esse imóvel maravilhoso. Aproximadamente 300 metros do mar, tá? Você vai ter tudo aqui, infraestrutura bem bacana. Aqui próximo tem uma farmácia, tem restaurantes também, tem mercados. A avenida principal aqui, aproximadamente 150 metros. A avenida principal que eu falo é a avenida das praias. Aqui é dar o acesso aqui para as praias. Aqui em Praia de Leste. Então, queridos, móvel sensacional. Gostei muito do acabamento, tá? Gostei também da divisória aqui em cima. Ficou bem detalhado aqui. Bem específico. Cada um com a sua porta. Fica bem isolado da área íntima, né? E aqui ainda este corredor. Deixa eu mostrar para vocês aqui para melhorar muito rápido. Já vou mostrar o banheiro social. Este corredor aqui também é grande, tá? Dá até para aproveitar e fazer uma decoração bem bacana. Tem uma poltroninha ali. Eu não lembro se eu mostrei para vocês o banheiro social. Mas deixa eu aproveitar aqui também. Tem o Clarabói aqui já aproveitando a iluminação. E olha só, queridos. O seu banheiro social. Você vê que está até com o papel ainda aqui da louça, né? Do vaso sanitário. Você vê que tudo novinho. Recém entregue aqui pela construtora. Eu estou trazendo para vocês em primeira mão, tá? Tenho certeza que você está procurando um imóvel desse padrão. Um imóvel que vai te deixar confortável aqui no litoral. Então, este imóvel aqui é o imóvel ideal para você que quer vir na praia. Para você que quer cuidar dos seus filhos. Quer curtir. Quer ter um quintal aqui na frente, nos fundos, tá? Para você deixar a criançada brincar, jogar bola. Não tem coisa melhor, né? Você está aqui na praia. Está curtindo aqueles momentos com a sua família. E eu te dou um conselho, querido. Se você está trabalhando muito ultimamente, tá? Está precisando descansar. Vem para a praia, tá? Vem para a tua casa aqui na praia. Ou se você não tem a sua casa na praia, queridos, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Tá? Isso aqui, eu não estou nem te vendendo só o imóvel, tá? Não estou te vendendo o tijolo, como eu sempre falo. Aqui eu estou te trazendo até qualidade de vida, tá? E além do investimento também. Além de você estar comprando investimento, você está comprando qualidade de vida. Não se esquece disso, tá? Você vai estar com certeza a sua patroa ou o seu patrão vai gostar, tá? Eu sempre falo patrão ou patroa, né? Mas o seu marido ou a sua esposa, eu tenho certeza que vai adorar esse imóvel, tá? Esse jardim aqui também maravilhoso. Para a gente botar uma piscina maravilhosa. O primeiro churrasco, o corretor vai vir aqui e vai fazer essa picanha. Deixa eu mostrar um pouquinho mais à frente aqui. Para daqui a pouco já encerrar esse vídeo, tá? Deixa eu dar até aqui um... Mostrar aqui para vocês, aqui acho que desse ângulo. Para vocês entenderem um pouquinho mais. E aqui é a parte da garagem. Se você gostou desse imóvel, tá? Vou deixar aqui na descrição o preço dos valores, tá? Vou deixar também o meu contato, as minhas redes sociais. Para você vir aqui no litoral e a gente fazer o melhor negócio, tá, queridos? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Eu peço para vocês, encarecidamente, se inscrevam no canal, tá? Para eu continuar trazendo para vocês os melhores vídeos aqui do litoral do Paraná. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e o corretor tá um. Tchau. 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 Tchau.